Tá precisando dar uma renovada nas suas paredes? Nesse vídeo você vai aprender a fazer um efeito pedra em círculo. Bora pro vídeo! Eu começo misturando a minha argamassa. Aqui eu uso a AC2 branca. Eu escolho ela na cor branca pra economizar na tinta. Misture bem até chegar nesse ponto aqui. Na quina do meu painel eu prendi um fio de luz com um prego. O fio vai servir como um compasso gigante. Com uma régua eu marco a diagonal do meu painel. E depois faço marcações de 10 em 10 centímetros. Agora em cada marcação eu faço um recorte no fio de luz. É bem fácil de fazer gente. Com essa técnica podemos criar vários desenhos em círculo. Vamos à aplicação da argamassa. Com uma desempenadeira de aço eu venho espalhando uma camada de 2 milímetros de espessura. A argamassa pode ser aplicada sobre um reboco já pintado. Mas tem que ser uma tinta fosca, tá bom? Também pode ser aplicada direto no tijolo. Lembrando que é importante não haver infiltrações na sua parede. Logo após espalhar, vamos vir pingando assim com a desempenadeira. Pra criar uma leve textura na parede. Deixe secar por uma hora. Aqui eu tive que sair e minha massa ficou secando por um dia. Então eu vou sofrer um pouco pra marcar minhas pedras. Com uma chave de fenda, nós vamos fazer os círculos. É bem fácil se você fizer uma hora depois de aplicar argamassa. Então não se assusta. E aí Tchau, tchau. Agora com o auxílio de um nível, eu vou dividir as minhas pedras de forma aleatória, mas eu vou tentar intercalar elas. Bem fácil de fazer também. Eu ainda vou trazer essa ideia em calçadas e paredes maiores, tá bom? Então fica ligadinho. Retire o excesso de pó. E vamos aplicar um selador pra facilitar a pintura. E aqui eu uso a Smart Resina. Ela tem várias funções e uma delas é a de seladora. Uma demão já é suficiente. O legal também é que a Smart Resina vai impermeabilizando e já deixando um brilho show de bola ao nosso trabalho. Deixe secar por duas horas e já vamos à pintura. E um pouquinho de resina eu misturo os pigmentos marrom e ocre. Lembrando que as cores ficam ao seu gosto, tá bom? Vou usar um rolinho de duas polegadas pra pintar. Com esse rolinho fica bem rápido esse processo. Você pode mesclar as cores das pedras e isso fica por conta da sua criatividade, tá bom? Tchau. 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 Separo mais um pouquinho de resina e dessa vez eu uso o corante preto. Com essa cor eu vou pintar os frisos das pedras e destacar ainda mais o trabalho. Com um pincel fino é só vir pintando e como os frisos estão bem profundos também é uma etapa bem fácil de ser feita. Por último eu protejo o meu trabalho com mais uma demão de smart resina. Dessa forma você pode lavar a sua parede sem problemas. E está pronto o trabalho. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Tchau. Tchau.